Seu lobato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha uma vaquinha ia ia ô Era mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado ia ia ô Seu lobato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha um ganso ia ia ô Era mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado ia ia ô Seu lobato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha um porquinho ia ia ô Era mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado ia ia ô Seu lobato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha uma abelhinha ia ia ô Era mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado ia ia ô Seu lobato tinha um sítio ia ia ô E nesse sítio tinha um porquinho E nesse sítio tinha uma galinha E nesse sítio tinha uma galinha Ia ia ô Era mu-mu-mu pra cá Era mu-mu-mu pra lá Era mu-mu-mu pra todo lado Ia ia ô Seu lobado tinha um sítio, ia, ia, ô Olha! Uma abelhinha voando no céu Voando na colmeia fazendo mel, que lindo! Voa, voa, voa abelhinha Voa, voa com suas dasinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Tem a abelhinha operária Abelhinha soldado e abelhinha rainha Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Voando, voando, vai de flor em flor Voando, voando no céu Voa abelhinha Voa, voa, voa abelhinha Voa, voa com suas dasinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Tem a abelhinha operária Abelhinha soldado e abelhinha rainha Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Voando, voando, vai de flor em flor Voando, voando no céu Voa abelhinha Voa, voa, voa abelhinha Voa, voa com suas dasinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Voa, voa, voa abelhinha Voa, voa com suas dasinhas Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Faz o mel que eu quero provar Voa, voa, voa sem parar Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau E nariz de pica-pau Tchau, tchau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Samba, samba, sambô, lelê Quebra, quebra, quebrô, lalá Desce, 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 ô, lelê Pisa na barrada Saiu, lalá Samba, samba, sambô, lelê Quebra, quebra, quebrô, lalá Desce, 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 ô, lelê Pisa na barrada Saiu, samba, lelê Tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê Precisava É de uma boa palmada Samba, samba, sambô, lelê Quebra, quebra, quebrô, lalá Desce, 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 ô, lelê Pisa na barrada Saiu, lalá Samba, samba, sambô, lelê Quebra, quebra, quebrô, lalá Desce, 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 ô, lelê Pisa na barrada Saiu, lelê Samba, lelê Tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba, lelê Precisava É de uma boa palmada Samba, samba, sambô, lelê Quebra, quebra, quebrô, lalá Desce, 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 ô, lelê Pisa na barrada Saiu, lalá Samba, samba, sambô, lelê Quebra, quebra, quebrô, lalá Desce, 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 ô, lelê Pisa na barrada Saiu, lalá Isso aí, galerinha Quero ver todo mundo dançar, hein Tira o pé do chão Tira o pé do chão É o samba Samba, samba, sambô, lelê Quebra, quebra, quebrô, lalá Desce, 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 ô, lelê Pisa na barrada Saiu, lalá Samba, samba, sambô, lelê Quebra, quebra, quebrô, lalá Desce, 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 ô, lelê Pisa na barrada Saiu Mariana conta um Mariana conta um É um, é um, é Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois É um, é dois, é Ana, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três É um, é dois, é três, é Ana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7 É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 8 Mariana conta 8 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8 É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 9 Mariana conta nove, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta dez Mariana conta dez, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez, é Ana, viva Mariana, viva Mariana A Dona Aranha é muito teimosa Mas Giovana é obediente e muito feliz A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente Ai, 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 essa Dona Aranha A Giovana é muito inteligente É uma criança bem feliz e bem contente Sobe dividir, ajudar e alegrar E com seus amigos gosta muito de brincar Sempre bem alegre e é muito especial Cresce, 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 sempre sensacional A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já foi surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Giovana é muito inteligente É uma criança bem feliz e bem contente E essa foi a história da Dona Aranha e da Giovana A Giovana é muito inteligente A Giovana é muito inteligente Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata rocha E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimão E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar gerimão E a formiguinha subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui ao mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Tchutchuê, tchutchuê É uma dança bem legal Tchutchuê, tchutchuê É uma dança bem legal Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Polegar pra frente Tchutchuê, tchutchuê É uma dança bem legal Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Polegar pra frente Polegar pra frente Potevão para trás É uma dança bem legal É uma dança sem igual Pulegar para frente Potevão para trás Perna dobrada É uma dança bem legal É uma dança sem igual Pulegar para frente Pulegar para trás Pulegar para trás Pulegar para trás Pus pés para dentro Tchutchuê, tchutchuê É uma dança bem legal Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual Pulegar para frente Pulegar para frente Pulegar para trás Pus pés para dentro Pus pés para dentro Cabeça torta Tchutchuê, tchutchuê É uma dança bem legal Tchutchuê, tchutchuê É uma dança sem igual, polegar pra frente Tulegar pra frente, dovelo pra trás, dovelo pra trás Pernada dobrada, os pés pra dentro Pernada dobrada, os pés pra dentro Cabeça torta, língua pra fora Língua pra fora, chuchuê, chuchuê É uma dança bem legal, chuchuê, chuchuê É uma dança sem igual, polegar pra frente Pernada dobrada, os pés pra dentro Cabeça torta, língua pra fora Língua pra fora, uma rodadinha Chuchuê, chuchuê É uma dança bem legal, chuchuê, chuchuê É uma dança sem igual, polegar pra frente Tulegar pra frente, dovelo pra trás Pernada dobrada, os pés pra dentro Cabeça torta, língua pra fora Língua pra fora, uma rodadinha E não fechar Chuchuê, chuchuê É uma dança bem legal, chuchuê É uma dança sem igual, chuchuê, chuchuê É uma dança bem legal, chuchuê, chuchuê É uma dança sem igual, chuchuê, chuchuê É uma dança bem legal, chuchuê, chuchuê É uma dança sem igual O peão entrou na roda, o peão O peão entrou na roda, o peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Tião toda não quer parar, ó peão Desmoldar o peão no chão, ó peão Roda, peão, bombeia, peão Roda, peão, bombeia, peão Mais palmas! 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 Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é uma alegria Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é uma alegria 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 A flor do campo é uma alegria